São animais magníficos, símbolo de beleza e de força, pois são os maiores de todos os felinos. A beleza do seu padrão de pelo, aranjado e listas negras foi, e continua a ser hoje, um dos grandes fatores que colocou estes felinos na lista dos animais mais ameaçados do mundo. A caça ilegal para obter lucro com a venda das suas peles é ainda hoje uma das maiores ameaças que esta espécie já enfrentou. Atualmente, é a desflustação e a consequente fragmentação do habitat que colocam o tigre de Sumatra na lista das espécies classificadas como criticamente em perigo, pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Das nove subespécies de tigres conhecidas, o tigre de Sumatra é a que apresenta o porte mais pequeno, distinguindo-se também pela sua pelagem mais escura. As listas largas e muitas vezes bifurcadas escurecem o seu pelo alaranjado, apesar de apresentarem algumas mechas de pelo branco no focinho. Este padrão mais escuro, com listas muito largas, ajudam o tigre de Sumatra a camuflar-se na sombra da vegetação densa e alta da floresta tropical húmida da ilha de Sumatra, onde habita. Sendo um predador de topo, este carnívoro conta com estas e muitas outras características essenciais para a sua sobrevivência enquanto caçador. É quando o sol se põe, e a nebulina da madrugada aparece, que estes animais se encontram mais ativos, procurando as suas presas na penumbra da noite. Neste cenário, as suas riscas transformam-se em manchas desfocadas, dificultando a distinção dos contornos do corpo, tornando-se invisíveis aos olhos dos outros animais. Venha visitar o Val dos Tigres no Jardim Zoológico, onde poderá conhecer o tigre de Sumatra, mas também terá a oportunidade de ver mais de perto o maior de todos os tigres, o tigre da Sibéria.